Bom gente, primeira parte da linha 3.409, Trindade, Niterói Trindade, via BR-101, linha pedidos aí do Guilherme Ferreira. Vista de ligar... Quem quiser pedido de linhas aí, deixe aí nos comentários do vídeo, que em breve é a linha da volta no canal. Vamos colocar lá. 5.409, é isso. É isso aí. Show! Fala aí, galera, beleza? É... Eu tô na linha 3.409, né? É... Ele é Niterói Trindade, né? Ele é via BR-101. Essa linha aqui é da empresa Autoviação ABC do Grupo Mauá, né, gente? É... Se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, acionem o sino de notificações. E aí, gente, a linha pedidos aí de seguidores aí no canal, aí. Bom, gente, o modelo do ônibus, Marco Amando, Niu Torino S2. E aí, gente, o modelo do ônibus, já acima e se dispensa, é um F1721, Niu Torino S2, Niu Torino S2. E aí, gente, o modelo do ônibus, já acima e se dispensa, é um F1721, Niu Torino S2, Niu Torino S2, Niu Torino S2, Niu Torino S2, Niu Torino S2. E aí, gente, tem um seguidor aí, o Guilherme Ferreira, né? Ele pediu pra filmar essa linha aí, essa linha não tem ainda no canal. Então, faça que nem o seguidor aí, quem quiser. Fizer algum pedido de linhas aí, deixa na descrição do vídeo. Que em breve eu vou ter a linha dela pra vocês aí na sua região aí. E aí, gente. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.